O que é que está acontecendo com os Killers originais do DBD? Antigamente, eu ficava mais ansioso pelos Killers originais do que com os licenciados, pois eu sabia que ou eles seriam fortes ou eles seriam bem divertidos. Mas alguma coisa aconteceu que fez a Behavior perder a fórmula, pois já fazem três focos em anos que o DBD não lança um Killer original à altura dos antigos. E o último que saiu, por mais que ele esteja no caminho certo, ainda tem várias polêmicas ao seu redor. Então, novamente, eu me pergunto, o que é que está acontecendo com a criação de novos Killers? Eu não sei se vocês lembram, mas há alguns anos atrás, a gente tinha basicamente dois grupos de ansiosos. O grupo dos hypados por licenças e o pessoal que era hypado por conteúdo original. Independente de que tipo você fosse, a especulação era sempre legal, mas uma coisa era quase certeza. A Behavior quase sempre entregava quando o assunto era conteúdo original e design de Killers. Não é à toa que muitos dos Killers mais bem projetados, eles são originais. Sem contar que os mais fortes até hoje, eles são originais também. A Huntress e o Billy têm poderes criativos e são divertidos. A Nancy e o Blight, eles são opressivamente fortes. E a Adriana e Mai. Calma, já falamos dela. Enquanto os assassinos originais arregaçavam na gameplay, os licenciados traziam um sentimento de multiverso para o jogo. Mesmo que eles não fossem muito fortes, alguns deles eram bem divertidos e o design quase sempre era impecável, tanto na aparência quanto na adaptação do seu poder. E com essa dinâmica, o universo do DBD estava balanceado. Cada tipo de killer trazia uma coisa específica e você sabia mais ou menos o que esperar. Se fosse original, era divertido ou forte. E se fosse licenciado, você sabia que ia sentir nostalgia por três meses utilizando eles. Porém, alguma coisa aconteceu que quebrou o equilíbrio desse universo. Do nada, os Killers originais ficaram medíocres e os licenciados roubaram a cena. Ocorreu o famoso glow-up. Só que pra ser sincero, mesmo os Killers licenciados, alguns deles não são tão interessantes assim. E com o passar do tempo, eu percebi que fazia um bom tempo que não tinha um killer original que era ou forte ou ao menos divertido. Aliás, eu lembro como se fosse ontem, o lançamento da artista. Olha, pra ser bem sincero, boa parte da comunidade achou uma merda o seu poder de zoneamento. Algumas pessoas chegaram até a alegar que esse era o pior design de um poder de um killer até o momento. Mas não era só gente leiga dizendo isso. Tinha um pessoal com experiência de game dev que achou que ela era uma bomba relógio pro jogo. Simplesmente um design terrível. Mas pra você ver como perspectiva é tudo, comparado com os últimos Killers originais, a artista é um killer muito mais bem projetado. Dá certo que os jogadores aprenderam formas mais efetivas e criativas de jogar com ela. Mas ela não passa nem perto do quão ruim eram os Killers que seguravam partidas por mais de uma hora. Claramente, teve um momento que mudou tudo e eu acho que foi com o lançamento do Deathslinger. Calma que eu explico, não é hate nele em específico. Antes de começar a vir uma horda de assassinos anti-loop, existia um sentimento de que os Killers estavam de saco cheio de serem lupados. E não, eu não tô falando dos streamers ou de jogadores com mais de mil horas de jogo. Eu tô falando daqueles casuais que comentavam nos fóruns da Behaviour. Pois é, por um bom tempo ficou a sensação de que tinha os jogadores que estavam cansados de serem lupados. E até tinha gente pedindo pros loops serem removidos do jogo. Se é que isso é possível. Mas o engraçado é que realmente esse era um sentimento de uma bolha pequena de jogadores. Tanto que eu pessoalmente nunca vi ninguém dizer nada assim. É um assunto que você no máximo via em comunidades fechadas e em fóruns. Porém, dito isso, os devs resolveram fazer alguma coisa em relação a esse sentimento. A partir daí, começou uma campanha para deixar os Killers fortes novamente. Como poderia, no jogo de slasher, os sobreviventes terem a vantagem. Então, pensando nisso, eles começaram a focar em designs que lidavam bem com loops. Então veio o Devslinger, o Primed Head, a Artista, a Adriana e o Cavaleiro. Isso sem contar com os diversos buffs que os Killers receberam para deixar as estatísticas mais favoráveis pros assassinos. Os devs, eles decidiram que os sobreviventes não deveriam ter uma média maior do que 40% de escapes. Pois qualquer número maior que isso ia significar que os assassinos não são eficientes. E independente de você achar que isso é uma decisão sábia ou não. É inegável que boa parte dos Killers originais que foram lançados depois do Devslinger, eles tiveram algum problema. Os gêmeos, eles são tão bugados que nem a Behavior gosta deles. O Trickster é ruim e ainda foi nerfado. O Cavaleiro e a Adriana, eles tiveram seu arco maligno segurando partidas por uma hora. Tanto que eles acabaram sendo modificados. Ninguém liga pra singularidade. E olha que eu só lembrei da Draga porque eu tava olhando pro site onde tem todos os Killers. Só se salvou a Artista e o Blight e olha que tem gente que ainda odeia esses dois. Pois é, a situação dos Killers originais é um pouquinho complicada. E eu tinha uma teoria que eu postei alguns anos atrás. Que a gente ia chegar no limite de DLCs licenciadas. E a Behavior ia ficar em apuros quando isso acontecesse. Já que o chama do DBD são as licenças. Mas ironicamente eu não consegui prever que uma coisa acabaria antes que as licenças. A criatividade da Behavior. Pois eles já fizeram tantos Killers com poderes diferentes. Que tá muito difícil fazer alguma coisa nova que a gente ainda não viu. O que nos leva ao desconhecido. Por mais que o seu poder da Bingola, que dá um dano diário, seja único. Ele deixou um problema bem claro. Pelo menos pra mim. Um dos maiores problemas que a Behavior tem, hoje em dia, é a falta de comunicação entre departamentos. Antes de ontem, eu tava numa discussão com o Viewer sobre o design do Topetudo. Pessoalmente, eu achei o design dele massa e ele achou uma atrocidade. Os meus motivos são que eu simplesmente gostei do design em isolação. Sem levar em conta a Lori e o marketing que claramente estão destoantes. Mas aquele rapaz, ele falou uma coisa muito importante. Que uma coisa não pode ser feita sem a outra. O marketing do Killer, ele tem que levar em conta o seu design. Que por sua vez, tem que levar em conta a sua Lori. E não parece ter sido o caso desse Killer. O seu marketing, ele foi excepcional. Um dos melhores que a Behavior já fez. Com várias pistas sendo liberadas toda semana. Cara, num dos textos dos teasers, a gente acabou descobrindo que o assassino, ele poderia imitar a voz de humanos e usa isso para atraí-los. Característica essa que é atribuída a Skinwalkers e Wendigos de Creepypastas. Pois aparentemente na cultura indígena, eles não possuem essas habilidades em específico. E no trailer barra teaser oficial, nós vemos que o monstro, ele dá um pulo na direção do sobrevivente. Se é que dá para chamar ele disso, pois ele claramente morreu. Então, não seria nenhuma loucura imaginar que o Killer seria inspirado nesses seres folclóricos indígenas norte-americanos. Com uma pitadinha de Creepypasta. Porém, é aí que fica complicado, pois não só o monstro que veio para o jogo, ele não anda de quatro, quer dizer, ele anda, mas não onde importa que é na gameplay. Como ele também anda por aí com um machado, e o seu poder é uma bingola alienígena que cospe. E ainda por cima, para finalizar, o bicho lembra mais um filme de 82 do que qualquer coisa que o trailer estava tentando mostrar. Se a gente vê isolado, o seu design é muito legal, pois ele é um poder novo com várias possibilidades novas. Além do fato de que ele tem um dos melhores teleportes do jogo, e a gente sempre vive pedindo killers com mobilidade. Mas é aí que vem a minha dúvida genuína. Beleza, vamos ignorar o machado, que não é citado nem na lore e nem nos teasers. Então, para que é que ele precisa fazer a voz das vítimas se ele pode atingir elas à distância, com a sua bigolinha? Ou melhor ainda, se ele pode dar teleporte para o lugar onde elas estão? E foda-se, eu não vou ignorar o machado. Se ele tem essa unha aqui, para que diabos ele precisa do machado? Pois é, o design ignora bastante a lore e os teasers que são insanos. Ou o marketing ignorou a aparência e a gameplay do bicho e resolveu fazer o clickbait mais insano da história do marketing. Aliás, os teasers, eles são melhores do que a lore. Dá para notar que o pessoal do marketing, eles leram a lore e resolveram expandi-la, ao invés de só adicionar ela. E o trabalho deles foi tão bom, que eu entenderia se eles contratassem o cara que escreveu o teaser e demitissem os roteiristas da lore, igualzinho fizeram no primeiro filme do Esquadrão Suicida. Mas aí a gente já sabe a merda que deu no final. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que talvez isso seja um sintoma da Behavior ter virado uma mega empresa. Eles têm tantos funcionários e times diferentes que fica claro a falta de comunicação entre os brothers. E se a gente achou uma falta de comunicação entre os departamentos de marketing, roteiro e design, com certeza dá para a gente ver a mesma coisa acontecendo com a Adriana e Mai. O marketing do killer, o seu design e a sua lore, tudo aponta para um caminho diferente, bicho. Parece que foi feito por três equipes diferentes. E nenhuma delas se comunicava. O que me faz lembrar de um artigo que eu vi em 2022, que falava que a Behavior tinha mais de mil funcionários contratados. E eles ainda estavam expandindo para comprar outro departamento gigante. Se um trabalho em grupo com mais de três pessoas já fica um caos, então imagina aí como deve ser difícil manter uma visão criativa entre uma ruma de funcionários diferentes. Pois é, a explicação que eu tenho para a queda da qualidade dos killers originais são várias, bicho. Não só o foco apenas em killers de antiloop, ao invés de killers de mobilidade, e principalmente, eu acho que eles terceirizaram muito o processo criativo. Pelo menos agora que eles têm muitos funcionários. Devido à perda daquele sentimento autoral, emanada pelo quão genérico os novos killers parecem, isso me faz pensar que os devs que tinham paixão pelo jogo foram ou promovidos ou eles saíram da empresa. E os novos devs, eles estão apenas tentando recriar o que funcionou no passado. Eu sei que eu posso estar exagerando, mas é assim que eu me sinto. Dito isso, tem uma coisa que a Behavior quase sempre acertou, o design dos killers. Desde a draga, eu venho achando que eles estão começando a ficar desleixados nesse quesito. Para fazer a adaptação, eles são bons, mas quando se trata de conteúdo original, os killers estão ou meio genéricos ou só esquisitos mesmo. No máximo, eles são creepy, nunca assustadores como eles parecem almejar. E outro ponto que eu não posso deixar passar é a forma que a Behavior balanceia o jogo. Eles basicamente vão nerfar sempre o que tiver mais sendo utilizado. E o killer mais utilizado for a Pig, eles vão nerfar ela sem questionamento, mesmo que ela seja considerada fraca por boa parte dos jogadores. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que esse sistema aí, ele só se provou falho. Ele é um sistema que leva a Behavior a bufar aqueles fortes e nerfar aqueles fracos. Eles buffam addons fortes e nerfam addons fracos e itens fracos. Esse tipo de approach é preocupante e parece que eles não vão mudar tão cedo. Tanto que criadores de conteúdo, Fog e Whispers, desistiram completamente de tentar ajudar. Enquanto a Behavior antes era referência em design, quanto mais passa o tempo, mais parece que os seus melhores dias ficaram para trás. Basta olhar para a Plague e depois olhar para a Draga. Então, os motivos para mim parecem claros. Expansão exagerada, má comunicação de times, hiperfoco em killers anti-loop, perda da parte criativa e autoral do processo e saturação dos killers no roster. Esses são alguns dos fatores que explicam por que diabos os assassinos originais têm ficado cada vez piores. E parece que agora o objetivo é outro. Eles estão arruinando killers que eram bem balanceados com os novos patches, mas tem um pequeno twist a se considerar. Querendo ou não, aos poucos, a Behavior está começando a arriscar e a sair da zona de conforto. O fato de que nós estamos vendo uma mecânica nova no 35º Killer do jogo pode ser que seja um bom sinal de que talvez a má fase da Behavior esteja perto de acabar. Dito isso, eu estou tentando ser otimista e eu gostei do novo Killer e do seu novo poder de projétil que me fascinou pra caramba. Eu explico melhor sobre a sua DLC e o patch novo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.